Música Nós vamos hoje meditar no tema a perseverança Nós vamos entender mais do que nunca que precisamos de perseverar E como? Nós perseveramos em tantas coisas Mas só que o que Deus quer que você entenda É que perseverar na palavra, perseverar na caminhada da fé Perseverar no posicionamento Porque quando nós temos uma qualidade de vida de fé Quando nós temos uma qualidade de vida espiritual Toda a nossa vida se organiza Tudo da nossa vida O material, o físico, o mental, o familiar, o social Tudo se organiza Porque a nossa vida Quero muito que você entenda isso Você que vai ver também em casa Entenda que a nossa vida social Física, mental, intelectual Ela é extensão do espiritual O que eu estou falando? Estou falando Que se a sua vida espiritual estiver atrapalhada Em frangalhos Ora você está bem, ora não está Você crê, você não crê Você tem uma vida de oração Muito descontinuada Fisicamente, moralmente Está se desdobrando na sua vida É fácil de perceber Quem tem uma vida de fé com qualidade E quem tem uma péssima vida Ele também tem uma péssima vida em todas as áreas É matemática Sabe? Então, porque o material O que você toca O que você tem É consequência da sua vida de fé Então se hoje você aprender Compreender De que você deve melhorar a sua vida de fé Vai ser muito bom para você Porque isso vai se desdobrar na sua vida Vai se desdobrar Então nós vamos falar hoje De perseverança Eu quero estar vendo com você aqui Uma situação interessante Quando a igreja de Jerusalém Não é? Soube que algumas pessoas lá da Antioquia Tinham se tornado discípulos de Cristo O que o apóstolo Paulo fez? Mandou uma pessoa lá De nome Barnabé Para poder encorajar Para poder dizer assim Não parem Não parem Não descansem É a vida de fé Hoje Eu desejo ser um Barnabé Na sua vida E dizer assim Não pare de orar Não pare de ver a palavra Não pare de frequentar reuniões Não deixe de ir Nas células Não! Não deixe De ter um tempo Com a Bíblia De ler um bom livro Não parem Eles mandaram Barnabé Vai lá Barnabé Reúna com todos Reúna com a igreja lá E exorte No bom sentido De forma Que eles estejam Prosseguindo na fé Prosseguindo Que eles não parem Não desanimem Tanto que Eles deram Um apelido Para Barnabé Eles passaram A chamá-lo de Filho da exortação Porque eles diziam Já vem ele lá Já vem ele Falar para a gente Não parar E é o que eu quero Dizer para você Não fraqueje Na sua vida de fé Não fraqueje Sabe É difícil É árduo Normalmente o seu físico Não está aguentando Você está cansado Você está assim Não é Desanimado As coisas não Estão tão boas Uma tendência De desanimar Com a oração Mas o Barnabé Que hoje Filho da exortação Está dizendo a você Persevere Você dá um amém Amém Persevere Vamos lá Tendo ele chegado E vendo a graça de Deus Alegrou-se E exortava A todos A que com firmeza De coração Permanecessem No Senhor Eu quero dizer para você Permaneça no Senhor Amém Você me ajuda Dizendo isso para o vizinho Permaneça no Senhor Para o vizinho Você de casa Fala Permaneça no Senhor É possível Que você pense Ser desnecessário Essa conversa Essa desortação Essa exortação Muitos dizem assim Para que O pastor Ficar falando tanto Ser tão repetitivo Não A exortação Na sua vida Não é desnecessária Não é Não é Enquanto você viver Nessa terra Deus levantará Pastores Líderes Homens e mulheres Para dizer para você Permaneça Amém Por que um cristão Salvo do pecado E da morte Esperando a alegria Eterna do céu Iria Até mesmo Pensar Em se afastar Do Senhor Praticamente impossível Como Você hoje sabe Que se você Desistir Ou fracassar Será um péssimo Negócio Então Assim Diretamente Poderíamos pensar Não há necessidade Ninguém Vai 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 descuidar Ninguém vai abrir mão Do céu Engano 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 o seu Engano Você mesmo diz a você Eu jamais Vou desviar Eu jamais Vou Vou deixar de lado Eu jamais Vou enfraquecer Na fé Porque isso é bom demais Olha irmãos Para Nossa Tristeza No mundo Tem mais Desviados Do que pessoas Plantadas na igreja Todos vocês Tem conhecimento De uma De uma quantidade Enorme De pessoas Que já estiveram Ardendo Na presença Do Senhor E hoje Você não entende Por que Que ele afastou Acontece Da pessoa Que conduziu Você ao evangelho Não estar no evangelho E você está Mas por que Por que Por que Que isso acontece Não é É como se você Dispensasse É Como não É você Dispensar Como a pessoa Consegue Abrir mão De uma vida Maravilhosa No céu Pois é Olha aqui Jesus Ele Ele alertou Ele disse Mas Jesus Ensinou Que alguns De seus Seguidores Nosso caso Cairiam Em momentos De tentação Daqui a pouquinho A gente vai falar De tentação Cairiam em momentos De tentação E outros Deixariam De segui-lo Por causa Dos cuidados Dessa vida Você começa assim Deus deixa de ser Prioridade na sua vida Não é Estou trabalhando Estou estudando Eu tenho isso Eu tenho aquilo E isso E mais aquilo E mais aquilo E não é para você Deixar mesmo De fazer nada disso Mas tem que ter Uma dosagem certa Mateus 13 23 Quanto a semente Que caiu entre espinhos Esse é o caso Daquele Que ouve A palavra Mas a preocupação Dessa vida E o engano Das riquezas Que a sufocam Tornando-a Infrutífera Muitos ouvem A palavra Mas a terra Não está boa Não está receptiva Você prioriza Certas coisas Eu estou Encantado Com a frequência Da quarta-feira Isso nunca Aconteceu Aqui na igreja Nunca Significa Que o Espírito De Deus Está te selecionando Está te conduzindo Te conduzindo A esse tempo Eu quero que você Entenda Que numa reunião Como essa O seu destino Sabe o que é destino? Seu futuro A sua vida inteira A sua vida inteira Consequentemente 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 Eu vou colher A trinta A sessenta Até cem vezes mais O Espírito Diz claramente Que nos últimos tempos Alguns abandonarão a fé E seguirão espíritos Enganadores E doutrinas de demônios A doutrina de demônio Encorajando 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 A permanecer Firme na fé E mostrando Que através De muitas tribulações Nos importa Entrar no reino De Deus Porque tem uma galera Que no dia Que dá dor de barriga Ela desanima Mas é por Muitas tribulações Por muitas Tem perrengue No meio Do nosso caminho Tem crise Tem crise Pela frente Mas eu sou um insano De estar falando isso Porque aí Eu estou te espantando E você talvez Não vai querer Mas acontece Que é uma verdade É no meio Da tribulação É no meio Do aperto É no meio Da pressão Por favor Em nome de Cristo Não se furte Ao ouvir isso E não se engane Não queira ser enganado De que Tudo É mar de rosas Porque não é Fortalecendo Os discípulos E encorajando Os A permanecer Na fé Dizendo Dizendo É necessário Que passemos Por muitas Por muitas Tribulações A possibilidade A possibilidade De cair Ela é real Não tem pastor Homem santo Super pastor Super crente Mulher de Deus Que não corram O risco Olha aqui 1 Coríntios 10 Verso 11 Essas coisas Essas coisas O apóstolo Dizia Aconteceram a eles Como exemplos E foram escritas Como a divertência Para nós Sobre quem tem chegado Sobre quem tem chegado O final dos tempos Então nós estamos aqui Diante De um De um apelo Os tempos estão chegando Ao fim E aí vamos ver O verso 12 Assim Aquele que julga Está firme Você está aí Cheio de espírito O pastor Sabe a bíblia O líder da célula Ele está com uma vida De oração Em dia Mas aqui está dizendo Que aquele que julga Está firme A banda Não sei mais quem O Jorjão O pastor Robson Vocês julgam Eu julgo Está firme Mas a palavra Diz assim Cuide-se Cuide-se Para que não caia Aperta o braço Do seu vizinho E diz para ele Cuide-se É Então todos os bacanões Todos os fortões Todos os crentões Todos os cheios Do espírito Todos os lindos De Deus Cuide-se Cuide-se Para não cair Você segura essa palavra Comigo agora Deus não permitirá Deus não permitirá Que eu seja tentado Além do que eu possa Suportar Além do que eu possa Suportar Então na hora Que o seu filho Chegar em casa E falar Mãe Eu fui tentado Pega um pau Mas eu vou dar Dica para vocês Pau de goiabeira Que pau de goiabeira Não quebra E senta o pau No menino A polícia vai te levar Porque não pode Bater Nem menino Mas você vai ficar Com a alma lavada O meu conselho É esse Eu sei que não pode Bater Que é proibido Mas pode pôr no Youtube aí Que o pastor Da pampulha Está mandando Sentar a lenha Com o pau de goiabeira Num safado Sem vergonha Que fala Que não aguentou A tentação Só resta a ele Pau de goiabeira Vara de marmelo O Jorjão Apanhava Com vara de marmelo Que não arrebenta É Vara de marmelo E pau de goiabeira Pau de goiabeira Enverga Mas não quebra Assim que meu pai dizia Enverga Mas não quebra É igual Com o cacetete Da polícia É Vou ler de novo Não sobrevê A vocês Tentação Que não fosse Comum Aos homens Deus é fiel Ele não permitirá Que vocês Sejam tentados Além Do que podem Suportar Mas Quando forem Tentados Ele mesmo Segura essa palavra Mas Quando forem Tentados Ele mesmo Lhes providenciará O escape Você sabe O que é Você está Na bica Do abismo Vou Não vou Vou Não vou O que vai dar E Deus Mandar o escape Diz comigo Pai Mande o escape Mande o escape Amém Reconheça Sua fraqueza Reconheça Sua limitação Você sabe Em que áreas Você é frágil Então Sabendo da área Que você é frágil Clame ao Senhor Dizendo Mande Mande o escape Você segura Essa palavra No seu espírito Acredito eu Que esse texto Aqui Foi a melhor coisa Que aconteceu Na nossa vida Essa noite Amém Você sabe Que o Renato Está gravando Semana que vem Está à sua disposição Esse DVD Gratuitamente Para você ouvir Assistir E chamar A vizinhança Toda Para ver isso Lucas 11 4 Diz assim E não Nos deixeis Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Pai nosso Lembra lá Do Pai nosso Não nos deixe Cair em tentação De manhã Se você Sai para a rua Sem no mínimo Rezar Estou falando rezar Não é nem orar Um Pai nosso Básico Você não tem jeito Com você não Isso aí é caso perdido Isso aí é caso perdido Aí acabou Aí não dá para fazer Nada por você não As palavras Não nos deixe Cair Sugerem a necessidade Da orientação De Deus Nas decisões Da nossa vida Pai nosso Oração básica Mas ensina tudo Não nos deixe Você não pode fazer Nada Sem antes invocar O Senhor Pedir para ele Não deixar Você Cair Em tentação Estou terminando Não cabe ao homem Determinar o seu caminho Não é? Tem muito Bambambam aí Que fala Eu vou Eu faço Eu quero Deixa comigo E não É assim Eu sei Senhor Que não está Nas mãos do homem O seu futuro Não compete ao homem Dirigir Os seus passos Vamos lá Eu sei Senhor Que não está Nas mãos do homem O seu futuro Não compete ao homem Dirigir os seus passos É bom reexaminarmos a nossa conversão A Cristo Para lembrarmos De Quando nos princípios Nós cremos Eu vou melhorar isso aqui Com um verso Olha aqui Apóstolo Paulo fala Os romanos Capítulo 13 Verso 11 Diz assim Façam isso Ele diz Compreendendo O tempo Em que vivemos Você tem que olhar Agora Para o contexto Que você está O mundo Está de perna Para o ar O pecado Tomou força Para todo Que é lado As leis Do nosso país Favorecem o pecado Favorecem a negligência A ofensa A ofensa A Deus Santidade Já foi Há muito tempo A liderança Da nossa nação Não tem compromisso Com a verdade Com santidade Com nada Então Está feia a coisa Não é Façam isso Compreendendo O tempo Em que vivemos Chegou a hora De vocês Despertarem Dos tonos Porque Agora A nossa salvação Está mais próxima Do que cremos Está bem pertinho De você encontrar Com o rei Diga comigo O rei está vindo Mais forte O rei está vindo Mais uma vez O rei está vindo Aleluia Como está vindo Irmão Aleluia O rei está vindo Feliz É o homem Que persevera Diz comigo Persevera Persevera Feliz é o homem Que persevera Na aprovação Porque depois De aprovado Receberá A coroa Da vida Que Deus Prometeu Aos que o amam Fica de pé Diga comigo O rei está vindo Mais uma noite De ensino Que transforma Hoje a palavra Nos veio Com a força Da perseverança Persevere Persevere Lute Diga não Não é? Perca amizades Que tenha que perder Não é? Conviva com as ameaças Se o marido Diz que vai te matar Deixa te matar Você vai para o céu Se a mulher Diz que você Ficou doido E fanático Deixa ela falar Não tem problema Também não Amém É tempo De perseverar As coisas Que você tem Os valores Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E tudo Te será acrescentado Amém Aplausos 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 Aplausos